Os amigos já não entendem quando digo pra eles Só pergunto onde é que a tua grande já nem te defendes O melhor é que tu há, o mundo já não estragará No fim não só quero entender Disse o que te pôs pediço Antes já és tão amigo Esqueces da tua família A casa só não trazes nada Infeliz tua empregada Melhor eu desistir E não tem como Decide esperar Tava a mudar Não me penses pra ficar Não tem como Quero navegar No outro mar Não vamos nos encarnarem Não tem como Não tem como Não tem como Vamos nos encarnarem Vocês intimidem Obrigado.